Bem, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no Kaneratário da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FD, FD de domingo, né? Ficção de debate domingo. Eu ia fazer o anime do Sailor Moon a finalizar, né? A Sailor Moon Crystal, os filmes, né? Mas eu tive muita... tive algumas coisas para fazer nas férias e tal, alguns compromissos. E aí não deu para fazer direito o tempo, né? A gestão de tempo, a gestão de tempo fracassou e aí, bom, daí eu vou fazer um curto agora, né? Que é muito bom, né? É muito bom mesmo, eu quero falar sobre ele, mas é só dando esse disclaimer que não deu para finalizar Sailor Moon certinho na ordem. Em breve, aparece aqui, em breve aparece no domingo os últimos dois... na verdade filme final, né? Que é um filme separado em dois, mas eu vou fazer um vídeo só sobre o arco final, né? Ou... bom, enfim, o Sailor Moon Crystal. Que readapta, mas uma coisa que foi adaptada no primeiro anime. O anime da vez é Carnage. Carnage do Nihon Animation, um anime de 6 minutos. Na verdade, total dá 6 e 24 segundos. 6 minutos e 24 segundos. Novamente, assim como outros, Me 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 Me, assim como High Clean Big Gear... E também como The Dragon Dentist, tá seguindo na ordem. Aqui é o meu quarto, a animação do Nihon Animation que eu tô fazendo. Alguns já estão no canal por tabela, assim, por já ter feito alguma época da vida. E esse projeto do Nihon Animation é bem interessante porque ele pega, assim, abertura para vários projetos... Para vários projetos, não. Para várias experimentações, né? Por assim dizer. Esse Carnage é um anime muito simples, tá? Agora vou na tela para vocês poderem ver junto comigo. Antes de passar aqui no próprio esquema dele. Ele é um anime de 2014, né? Não tem foto no Google dele porque ele é genérico, né? Você vai encontrar fotos de super-heróis e outras coisas, né? Do protagonista da Marvel e tal. Tem o mesmo nome, né? Então ele fica muito difícil de achar. Só se eu colocar aqui Carnage, Short e... 2014, talvez direcione melhor. Para ter alguma imagem, né? Específica do Carnage. Agora tem um pouco de Charakter Design e tal, né? Mas aí entra poucas imagens também, como vocês podem ver. São três ou quatro. Em geral, a maioria é... E também tem aqui um trailer. A maioria é dos outros animes do Nihon Animation, né? Então é complicado. Até do próprio personagem da Marvel. Então é difícil de achar, né? Imagem dele no Google. Mas sobre o que é essa história? É uma história que é ambientada em um contexto de cartel, narcotráfico... Ali da América Latina, né? México, sei lá, talvez Colômbia, não sei qual região. América Latina, né? Infelizmente eu acho injusto isso aqui, tá? A animação é linda. Tá muito bonita, muito bem feita, é muito bem apresentada. É a história bem simples, não tem nenhum nome de personagem. É uma garota. E ela é uma garota que vai cumprir uma vingança. Aí mostra a história do porquê essa vingança. É uma garota que teve o braço esquerdo decepado, amputado. E ela sobreviveu a uma tentativa de assassinato que não era bem nova. Tinha uns 14, talvez, adolescente mesmo, né? E nessa tentativa de assassinato dela, que eles não perceberam que ela não morreu. Alguém que salvou ela. Ninguém sabe quem salvou ela. Não é contado quem salvou ela. Mas o pai dela, provavelmente é o pai, ou um adulto responsável, mas acho que é o pai. O pai foi executado, né? Ele tava sendo pressionado ali por uma gangue, máfia. Acho que é máfia mesmo, né? Crime organizado. E vários membros, assim. É tipo um velho oeste. Tem vários personagens ali, mas lembra muito o oeste norte-americano Califórnia, né? Pega um pouco de faroeste da vida. Eu acho um pouco essa ambientação ambígua, na verdade. Porque ela lembra mais um faroeste, mas ela faz mais sentido com a ausência de faroeste, né? Os elementos são elementos latinos, né? A religião católica lembra muito mais uma coisa mais México do que Estados Unidos. Mas entra na vibe da atmosfera de faroeste, por assim dizer, né? Na sua essência. Um faroeste de 1800, mais ou menos, né? E aí o ponto é, essa garota, ela tem um braço a menos ao B-Make. O braço foi amputado, ela sobreviveu com um tiro no pescoço. Né? Que ela não veio a falecer, mas tem ali as sequelas e tal, né? E é um anime brutal. Assim. O ponto dele é mostrar ela indo atrás das pessoas que mataram o pai dela e amputaram o braço dela. Isso há anos e anos depois, assim, umas duas décadas depois dela ter sofrido a agressão, né? Pelo menos duas décadas. Então, ela é bem velha já, com uns 30 anos, talvez, né? Indo atrás dos seus agressores. E aí mostra... Não tem, né? Só a ficha técnica básica que eu peguei no MDB, porque não tem no perfil do My Name List nem nada do anime, né? Infelizmente. E também não tem imagem aqui no Google, então vamos ver o próprio anime. Então, mostra ela que... Ah, não tem cenas de nudez, né? Então, tomara que eu não clique numa cena de nudez especificamente. Mas ela é uma garota com a mão só, então ela tem tudo... Os trâmites de lidar com a arma, lidar com a vida cotidiana, né? E como ela vai atrás das pessoas que mataram o pai, provavelmente, e tentaram matar ela. São três pessoas e tem uma simbologia. Um é banqueiro, tá? A simbologia do banco deve estar aqui. É esse cara que é do banco. Trabalha já velho, né? Bastante idoso, né? Ele é um contador, trabalha num banco. Agora não é mais um criminoso, talvez. Não sei, é estranho, é ambíguo. Mas um é banqueiro. Então, ele tem aqui simbologia do sistema financeiro e tal, né? Da corrupção, né? E ele mexendo com um cofre de banco e muito dinheiro. Mas o ponto dela não é dinheiro, é só vingança. Ela vai lá e simplesmente cumpre a vingança dela porque ele era um dos algozes do pai dela. Acho que se eu não me engano é ele mesmo que atirou no pai dela. Ela vai lá e mata o cara sem nem falar nada, só atirando, assim. Não tem desenvolvimento, não tem argumentação, não tem roteiro no sentido escrito. É narrativa visual. Narrativa visual na sua circunstância, na sua, digamos, brutalidade e sinceridade. Estava lá e daí tem o segundo. O segundo representa o clero, o padre. Também é um dos algozes. Esse aqui atirou nela mesmo, né? E esse aqui, ele é o responsável direto por quase matá-la, né? E ele é um padre, tem ali ele rezando. Eu não sei que vínculo que ele tem com a igreja, se ele tá no crime organizado ou não. É uma coisa sem conceito estruturado. Você tem que aceitar a premissa da obra no seu sentido mais específico de pontualidade. E você, logicamente, interpreta isso como você acha mais adequado, né? E essa parte é muito interessante. Também aí mostra o flashback, né? Do pai dela, provavelmente o pai dela. E os três algozes que ela tem a vingança mais cravada. Que é o cara do tapa-olho, que tem um olho a menos. Que é o padre. E o banqueiro. O cara do tapa-olho não é executado nesse anime. Ele fica em aberto. Ele é o cara que tinha uma katana. Uma espada japonesa. E ele amputou o braço esquerdo dela. Esse cara do tapa-olho é a... Não. Na verdade, quem amputou o braço esquerdo dela, né? É o cara do banco. O cara do tapa-olho, acho que atirou no pai dela. Não tenho certeza. É. O cara do tapa-olho atirou no pai dela. Aí o cara da igreja, né? Atirou nela. E quase matou ela. Então, quem amputou o braço esquerdo dela testando maluco... A lâmina oriental excêntrica é esse banqueiro lazarento. E esses outros aqui não falam neles. Não estou no plot, né? Os secundários coadjuvantes. Aí depois da vingança dela, para com o cara do clero, né? O que matou o pai dela. Não, que matou não o pai dela. O pai dela foi o cara do tapa-olho. Que atirou nela. Tem aqui, finalmente, o cara do tapa-olho. Que é o cara que... É central na história. Porque ele atirou no pai dela. Ele tem aqui a neta dele. A neta dele é pianista. Também, novamente, não dá para saber se ele está vinculado com o crime ou não. Se ele está máfia ou não. Aqui é o futuro, né? No caso. E daí, essa é a vida dele com a sua neta, né? E o ponto é... O que faria, então, ela... Aqui, cenas que não é legal de mostrar. O que faria ela, então... Não é só aqui. Acho que essa cena já dá para mostrar. Essa da arma é muito boa. Ela engatilha na arma na mesa. Muito boa ela engatilha na arma na mesa. Porque ela tem uma mão só, né? Então, ela está pondo balas no pente da arma com a mão direita. Porque ela tem a mão esquerda amputada. E mostra ela se preparando para ir caçar esse cara do tapa-olho. Ou do olho a menos, no caso. Que é um dos algozes da vida dela também. Então, é esse o Carnage, tá? Esse é o plot geral. É um anime singelo de seis minutos. Eu acho ele muito bem animado e muito bem apresentado. A atmosfera dele, todo o esquema ali. Apesar de ser uma cena, como se fosse um corte de uma história maior. Que não é contada em detalhes, né? Contada, né? Mas não em detalhes, especificações, né? Ele é uma abordagem pontual. É expressiva, curta. E muito competente, tá? Eu acho essa história, sim... Intensa. É brutal. Tá? É brutal. E... É triste. Ao mesmo tempo que é brutal. E é isso, cara. Eu queria fazer esse review, assim, pontual. Porque essa obra é muito boa. Dentre os Nihoni Meishos, ela é mais pesada mesmo. Ela tem um simbolismo muito... É realista, fidedigno, né? Ela não tem nenhum tipo de linguagem, de animação. Ela é só a brutalidade do submundo. Mas é bem apresentado. Claro que é bastante estereotipado, né? Tem ali a religião, tem ali o banco e tal. Tem a katana, que é estereotipado também, né? Num sentido de western norte-americano. Uma katana fica meio dissonante, né? Por assim dizer. Mas é isso, tá? Então, recomendo muito esse anime. É um anime que é só seis minutos. E vale a pena ver, né? E, novamente, desculpa aí. Não tem tempo pra fazer review de animes mais longos. Por causa da vida. Mas vale a pena, cara. Animes curtos. Vale a pena fazer review. Toda a estética. Eu não sou especialista em cinematografia e animação. Não sou especialista em nada. Então, eu fico devendo em todas as análises técnicas específicas que eu poderia tentar aprender da minha experiência junto à obra, né? Porque eu não consigo. Sou só um Zé Ruela falando sobre o que eu vejo e sobre o que eu gosto no roteiro da vida, né? Eu sou bastante leigo. Mas, de todo modo, é isso, tá? Pessoas, grato pela presença. E até a próxima aí com animes do Neo Animation e também com Sailor Moon. O review, sim, dos filmes do Sailor Moon, né? Então, grato aí. E até a próxima, pessoal. É isso. Falou, Zé. E veja esse anime que é muito legal.